O que é isso? Vem, 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 loutes e fãs Eu vou te dar um cintete Traz outra e tua boca Tem que morrer com calma Não pode morrer com calma É pra tu aprender Só vou te amarrar e te dar Que tu não aprendeu Vem, 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 tem Vem, 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 loutes e fãs Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu vou te dar cintete Traz outra e tua boca Tem que morrer com calma Não pode morrer com calma É um gosto da bebê, quando o tema se tengo Que tudo ou não tem que metendo o jeito e se enjoying Que a bunda, que a bunda, que a bunda los himdans S == ! Vamos , vamos! Que a bunda dos himdans, que a bunda dos himdans Que a bunda dos against, que a bunda dos faz нас Ele é meu dia, ele é meu dia Hoje não se pode tirar, não vai ser uma boca Esse momento calma, não pode fazer se trocar Faz tudo atender, faz tudo atender Se for lá, aprendendo, eu te peço, vai te ensinar É sete, é sete, ele é meu dia Ele é meu dia